Esta canção é de um negro Que partiu pra voltar Negro morreu na senzala Banzubro negro chegou Senhor mandou prender negro Quando o sol esquentou Sol quente em cima do negro Cansado o negro tombou Senhor de engenho é malvado Contrário a Cristo Senhor Cristo Senhor nos dá paz Senhor de engenho pagou Esta canção é de um negro Que partiu pra voltar É hora de preto velho Neste terreiro baixar Oe a Deus Ok E... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.